Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. A situação dos relacionamentos hoje em dia anda crítica, eu sei bem disso, tá difícil encontrar alguém que vale a pena. Porém, algumas vezes, de repente, você realmente encontrou, mas cometeu algumas gafes bobas e acabou colocando tudo a perder. Então, sem mais delongas, vamos aqui para 10 informações que os homens gostariam que as mulheres já soubessem no início de um relacionamento. Eu acredito que essas orientações, vindas de um homem hétero, de repente podem fazer uma diferença substancial entre seu sucesso ou fracasso, no caso de você for mulher, em caso de um primeiro encontro. Número 1. Se fazer de difícil o tempo todo não é comportamento de quem sabe o que quer. Aquele joguinho de gato e rato, isso funciona apenas até certo ponto. Se você exagerar, você vai acabar passando uma mensagem de desinteresse. Eu não estou dizendo que uma mulher não deve se fazer de difícil. Tudo bem, não se faça de fácil, se faça de difícil. Isso ajuda a valorizar a mercadoria. Mas tenha em mente que um caçador não vai ficar perseguindo sua caça pela eternidade mais seis meses. Seja bem realista, vai. Nós vivemos numa grande floresta onde existem outras oportunidades algumas vezes tão interessantes quanto você. Então, tempere seu grau de dificuldade para depois não se queixar de algo que você mesma plantou. Número 2. Provocar ciúmes não torna você mais atraente. Assim como fazer o jogo de difícil, o jogo do ciúme, no médio e no longo prazo, ele é cansativo e desgastante. E entende de uma vez por todas, vai. Ele pode ser controlado e autoconfiante, mas o cara sente ciúme de todos os seus amigos héteros. Ele não demonstra isso, mas na prática, isso significa que você não deve esperar que seu homem levante-se para defender a sua honra se você decidiu pelo jogo do ciúme e, de repente, deu bola para outro, permitiu uma aproximação além do aceitável. Fazer isso para provocar o cara, isso é um comportamento infantil. Porém, se ele percebeu que você estabeleceu um perímetro claro e outro sujeito veio e violou esse perímetro contra a sua vontade, bom, aí já vai ser uma outra história, porque a masculinidade é essencialmente territorial e as chances são de que o caldo entorne feio numa situação dessa. Então, tome cuidado com esse tipo de brecha. Evitar é sempre mais fácil do que resolver. Número 3. Existe um limite para se fazer de mimadinha. Uma demonstração de vulnerabilidade feminina é capaz de atiçar os apetites mais extintivos de um homem. Por isso, dentro de um contexto apropriado, uma mulher dengosa vai ser sempre mais sedutora e estimulante do que uma mulher fria. Mas fica atenta, porque uma mulher que se comporta e fala como uma criança o tempo em tempo todo, isso não é nada sedutor e menos ainda estimulante. Isso é chato. Então, encontre um ponto de equilíbrio entre ser segura e ser dengozinha. Número 4. Ele precisa que você precise dele. Você é uma mulher moderna e independente. Parabéns. Mas o seu homem, ele funciona num corpo que foi programado lá no distante paleolítico. Ele quer se sentir útil, ele quer estar ao seu lado, ele quer saber que a presença dele é necessária ali. Então, deixa o cara lá trocar uma lâmpada de vez em quando, abrir uma lata de palmito. Isso faz bem ao ego dele. Dá parabéns quando ele fizer isso aí. Grava na sua mente que a empatia dele consiste em ajudar você a resolver seus problemas. Se você trouxer um problema, ele vai se empenhar para poder te oferecer as soluções e te ajudar nas soluções. Esse é o modo dele mostrar que ele ouviu e que ele se importa com você. Mas homens não gostam de ouvir sobre problemas. Eles gostam de resolver problemas. Número 5. Não faça piadas com seu homem. Ninguém gosta de ser motivo de piada e tornar seu homem motivo de risos é humilhante, para dizer o mínimo. Não adianta tentar consertar tudo depois dizendo que ele tinha que levar a coisa na esportiva e tal. Não. Fazer piadas com seu homem e ficar dando tapinhas carinhosos quando ele conta uma piada ou por algum outro motivo. Essas manifestações são uma maneira excelente de empurrar o seu homem para outra mulher que sabe o significado de respeito. Número 6. Se você não gosta de sexo, relacione-se com um cacto. Homens gostam de sexo. Seres humanos gostam de sexo. É assim que os seres humanos se reproduzem. Não sei se alguém te contou isso. Ainda que o sexo não seja capaz de resolver todos os problemas no seu relacionamento, um sexo ruim é tudo o que precisa para que um relacionamento dê 100% errado. Então, na hora do sexo, ok, não economize seus gemidos. Se você estiver com vontade de dar gemidos, dê gemidos. Nenhum som do mundo é mais caliente, mais belo para um homem do que aqueles que a mulher dele emite durante um orgasmo. Mas não tenta ficar fingindo. Isso é péssimo. Provavelmente você não é tão boa na arte da representação quanto você pensa que é. Não passe esse vexame. Número 7. Só exija o que você tem para oferecer. Seu homem se levantou da cama para fazer algo e você pediu um copo d'água. Beleza. Ele foi lá, desligou a televisão, trouxe o copo d'água para você. Mais tarde, você se levanta da cama e ele pede para que você traga algo similar. Aí você responde, levanta e vai lá pegar. Sério. Você quer que ele cozinhe para você, mas você não está disposta a cozinhar para ele. Você quer receber sexo oral, mas não está disposta a fazer sexo oral nele. Anota aí que 9 de cada 10 mulheres adoram receber sexo oral. Porém, apenas 3 de cada 10 mulheres se dispõem a fazê-lo. Consideradas as devidas limitações pertinentes à anatomia, força física e eventuais conflitos de horário, não espere que seu homem faça por você o que você não faz por ele. E isso inclui lealdade, comprometimento, disposição, honestidade, compreensão e um monte de outras coisas. Número 8. Seu ex é seu ex e o atual não quer saber mais do que isso. Se você quer ficar sentado e ouvindo enquanto ele conta todas as mulheres que ele levou para a cama, não, você não quer isso. Você quer que ele fique contando para você os sentimentos que ele teve por cada uma delas e com quais delas ele teve as transas mais quentes? Não, você não quer ouvir isso. Eu imagino que não. Então não faça isso com ele. Seu homem não tem o menor interesse em saber dos seus ex ou ser comparado com aqueles caras lá. Ainda que você tente fazer isso parecer alguma coisa positiva e construtiva, sei lá, de repente você acredita que deixar o cara ciente das suas mágoas do passado vai oferecer para ele algumas pistas para que ele descubra o que você gosta e o que você não tolera. Sinceramente, eu nunca conheci um homem de verdade que se sentisse seduzido ou acolhido com esse tipo de conversa. Não vai por aí, não. Número 9. Homens criam laços por meio de atividades. Homens preferem demonstrar seus sentimentos por meio de ações, não de palavras. Quando o cara vai lá e conserta um chuveiro, desentota um ralo ou mata uma barata, esse é o modo bronco dele de dizer eu te amo. Você quer passar o fim de semana de conchinha no sofá maratonando uma série. Legal, parabéns, show de bola, bacana. Mas não espere que isso dispare um gatilho de conexão sentimental no seu homem. Homens reforçam seus lados, seus laços de afeto, eles criam esses vínculos, fazendo atividades com as pessoas que eles gostam. Eles pegam as pessoas que eles gostam e saem para pescar, jogar sinuca, jogar futebol, andar de moto, explorar uma praia, etc. Então lembre-se de colocar coisas assim na sua agenda e de não recusar ir com ele para fazer esse tipo de atividade todas as vezes que ele te convidar para isso. Número 10. Homens gostam de carinho. Não cometa o erro básico primário de pensar que essa é uma característica feminina. Gostar de carinho é um traço de qualquer animal nesse planeta. Os homens podem até apresentar alguns sintomas de que eles ainda estão na idade da pedra, mas isso tudo não passa de escudo. Ofereça um colo com cafuné para o seu homem e ele vai se derreter todo na ponta dos seus dedos. Um homem gosta de andar de mãos dadas com a sua mulher, gosta de passar o braço em volta da cintura dela, gosta de dar e receber beijos, gosta de várias outras demonstrações físicas de afeto. Os bandos de chimpanzés e bonobos, por exemplo, eles criam laços entre si trocando contatos físicos não sexuais. Isso é chamado de grooming. Sabe lá aquele documentário onde um chimpanzé ficava lá pacientemente fingindo, está catando pulga de outro chimpanzé, pelo de outro chimpanzé? Então, aquilo lá, eles estavam fazendo grooming. Nós fazemos grooming com os nossos filhos e fazemos grooming até com o cachorro da casa. O grooming inspira confiança e cria laços emocionais poderosos. Seu namorado, ficante, o que for, ele compartilha 95% do DNA de um chimpanzé ou de um bonobo. Então, deixa de ser boba e aplica a estratégia do grooming nele, ainda que ele não tenha nem pulgas ou pelos. Além dessas dicas, o que mais um homem gostaria que uma mulher soubesse? Se você for cueca, deixa aqui na seção comentários. Se você for mulher, ajude a comunidade masculina e comente nesse vídeo, dizendo o que você gostaria que os homens soubessem já em um primeiro encontro. E aproveita também para marcar aqui, como quem não quer nada, alguém que anda precisando tomar a ciência dessas informações que eu coloquei. Um grande abraço, gente boa! Um grande abraço, gente boa!